Boa noite, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado, e neste vídeo eu vou tratar sobre a promulgação da nova lei de nacionalidade portuguesa. Então, peço a que vocês se inscrevam no canal, acompanhem nossos vídeos, sigam as nossas outras mídias sociais, seja no Instagram, seja o diariodacidadania.com, porque várias informações novas têm ocorrido e nós temos repassado com o máximo de comprometimento com quem nos acompanha. Aqui, neste canal do YouTube, são vídeos todas as terças, quintas e sábados, e nós já tínhamos comentado sobre esse assunto, muitas pessoas vieram me perguntar, neste interim, neste tempo, o que havia se sucedido deste diploma que havia sido passado no parlamento, estava na mesa do doutor Marcelo Ribello, para ser promulgado, e agora nós trouxemos a notícia de que foi promulgado. Então, vamos ver se essas alterações continuaram da mesma forma que estavam previstas, ou tiveram algumas alterações, neste vídeo, neste canal. Eu sei que não é um vídeo habitual, nós estamos acostumados aos vídeos nas terças, quintas e sábados, mas hoje eu creio que vocês me permitem essa exceção. De qualquer forma, vamos começar por uma matéria que foi lançada no público.pt, eu estou com ela aberta aqui, então, nem a todo momento vou estar a olhar para a câmera, às vezes eu vou olhar para o computador, e vou acompanhar a matéria com vocês, o link dessa matéria está aqui na descrição. A matéria é intitulada Marcelo promulga alterações à lei de nacionalidade, e com essas alterações os direitos foram alargados. Mas que direitos? Primeiramente, os filhos de estrangeiros que residam em Portugal há dois anos vão ser considerados portugueses originários, exceto se declararem que não querem ser portugueses. Então, aqui, uma redução legal no requisito tempo para os pais desses portugueses, ou desses novos portugueses, sobre o tempo que esses pais tinham que estar a residir legalmente no país. Então, observe, tem que ser residência legal, ainda existe esse requisito, certo? Nós vamos já dar uma apontada na lei aonde que isso se encontra, Mas ainda existe o requisito da residência legal, só ocorreu o quê? Uma redução do tempo. Antes, era cinco anos que um dos pais, pelo menos, tinha que residir em Portugal legalmente, para que o filho fosse considerado português, e agora foi para dois anos. Isto é a oitava alteração, a lei 37 de 1981, que é a lei da nacionalidade portuguesa. Aonde que se encontra essa previsão? Então, no artigo 1º, certo? A linha F do número 1. Então, lá fala, os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, ou seja, imagina um diplomata brasileiro se venha a ter um filho em Portugal, um diplomata russo se venha a ter filho em Portugal, e este filho não será considerado português porque o pai, que era o diplomata, estava a serviço do seu país aqui em Portugal. De qualquer forma, vamos tirar a exceção, vamos para a regra. que não declarem não querer ser portugueses. Então, observe, se houver uma declaração de que esse indivíduo não quer ser português, também não terá a nacionalidade portuguesa. Quem dá essa declaração? Os pais. Desde que, observe, No momento do nascimento, um dos progenitores, pai ou mãe, aqui resida legalmente há pelo menos dois anos. E por residência legal, essa própria alteração, a lei, ela já traz um anexo. Então, o decreto 209, ele já traz no anexo uma observação, eu estou só a encontrar aqui, que são todas as formas de título que estão previstas na lei de estrangeiros que habilitem uma pessoa a viver aqui, seja título, autorização ou visto. Tá ok? E isto é considerado residência legal. Observe, quem é abrangido por outros tipos de tratados, como os tratados da União Europeia, quem é filho, por exemplo, de um espanhol, que esteja aqui em Portugal há mais de dois anos ou há dois anos, também poderá ser considerado português originário? Sim, perfeito? Por quê? Porque apesar de não estar previsto na lei de estrangeiros, aqui, ainda nesse decreto, tem esse apontamento, certo? Vamos retornar à matéria. Então, além disso, nós vamos para o pedido de nacionalidade por ascendência. E eu acho isso a maior inovação que nós encontramos nesse diploma, que nós encontramos nessa lei. Onde que está isso? Vai ter uma alteração, certo? É a oitava alteração na lei 37 de 1981. Ela vem do decreto 209. E nessa oitava alteração, nós temos ali no artigo 6º, número 8, a inclusão desse parágrafo que diz O governo pode considerar a nacionalidade por naturalização com dispensa do requisito estabelecido na linha B, do número 1, aos indivíduos que sejam descendentes, ascendentes, desculpa, aos indivíduos que sejam ascendentes, ou seja, pai e mãe, certo? De cidadãos portugueses originários aqui, que tenham residência independentemente de título. Então, observe, aqui não estamos a tratar de residência legal. Pode contar, inclusive, o período em que a pessoa esteve irregular, inclusive o período em que a pessoa esteve a aguardar uma resposta do CEF com uma manifestação de interesse, certo? Desde que tenham aqui residência independente de título há pelo menos 5 anos imediatamente anteriores ao pedido. E desde que a ascendência tenha sido estabelecida no momento do nascimento do cidadão português. Então, caso alguém venha a ser pai de um cidadão português, por exemplo, a pessoa que é, já vive aqui em Portugal há 5 anos, conheceu uma rapariga portuguesa, se apaixonaram, casaram-se, estão há 2 meses casados, concebem uma criança, a criança nasce 9 meses depois, a criança nasce portuguesa, certo? Quanto tempo esse casal tem de casamento? Esse senhor estrangeiro e essa senhora portuguesa, eles têm menos de 1 ano, mas no momento do nascimento, aquele filho, aquela criança era portuguesa de origem, se naquele momento ela era considerada portuguesa de origem, e o progenitor, o pai ou a mãe, neste caso que nós estamos dando, o pai, ele já tinha 5 anos de residência aqui em Portugal, independente de título, naquele momento ele tem estabelecido essa ligação que vai permitir ele a pedir a naturalização portuguesa, tá ok? E nós vamos para uma terceira alteração, que é a naturalização de menores não nascidos em Portugal, desde que um dos progenitores, progenitor é uma outra palavra para pai ou mãe, certo? Então, desde que um dos progenitores aqui viva durante pelo menos 5 anos antes do pedido, ainda que em situação irregular. Então, ainda que não tenha a documentação, ainda que não tenha o título de residência que lhe permita residir aqui em Portugal, e desde que o menor tenha concluído pelo menos um ciclo de ensino, básico ou secundário no país. Observe que essa é uma alteração também muito profunda, a primeira versou sobre a atribuição da nacionalidade, sobre os portugueses originários, as outras depois vieram a versar sobre a naturalização de indivíduos, para pegar um indivíduo que não é considerado português e transformar ele em português, mas essas alterações são profundas, porque elas vêm a alargar a possibilidade de obtenção da nacionalidade portuguesa por um grupo de pessoas, por diversos grupos, aliás, de pessoas que estavam aqui em Portugal e que antes não poderiam obter. Talvez, das três alterações, a que mais nós podemos colocar assim foi impactante, a que mais vai trazer mudanças é a primeira, que de fato está reduzindo um prazo de cinco anos para dois anos, o que faz com que muitas crianças que hoje estão para nascer ou que vão vir a nascer aqui em Portugal, elas tenham a nacionalidade portuguesa. Quando entra em vigor essas alterações? Então, observe, essa é a questão que muita gente agora deve estar a pensar nesse vídeo. Quando isto vai entrar em vigor? Quando vai valer? No dia seguinte, depois da publicação. E para processos que já estão em trânsito, porque tem diversos pontos que foram também alterados nessa lei, que trazem alterações ali na lei da nacionalidade, sobre outros assuntos, não são tão impactantes quanto esse, mas existem outras alterações. Então, assim, para processos que estão em análise, processos que hoje estão lá na conservatória para serem analisados e ser conferida a nacionalidade portuguesa, esta alteração, ela gera efeitos. Perfeito? Então, três pontos essenciais de se ver. Foi promulgada, vai entrar em vigor um dia depois da sua publicação, não foi publicada ainda, mas logo será, e, principalmente, vai surtir efeitos para casos que tenham ocorrido e estejam em processo atualmente em Portugal. Essa era a nossa notícia de hoje. Espero que muitas pessoas vejam essa informação e compartilhem essa informação, porque vai ajudar muita gente. E, habitualmente, já desejo a todos força e boa sorte. Acompanhe o nosso canal, diardestadania.com e até a próxima.